Deixe o meu mostro com a timbre, veja-me, eu dou a vida pelo beijo teu Veja-me, quero sentir o teu perfume, veja-me com o flor do teu amor Se não eu não te sirvo, pois amor Um beijinho do meu bem, de graça e pareça dor, o peito sobre ele tem Ai, ai, que coisa louca, que gosto de mim não, quando eu ponho a minha boca Seus nomes foram ao brilhar, ai, ai, que coisa louca Um beijinho do meu bem, de graça e pareça dor, o peito sobre ele tem Ai, 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 que coisa louca, que gosto de mim não, quando eu ponho a minha boca É nos seus olhos de coragem Beija aqui, com exata a moça Tô latindo ao meu Beija aqui, eu tô aqui Da como um beijo, meu Beija aqui, quero sentir O teu perfume Beija aqui, com todo amor De nada, eu vou dizer Beija aqui, deixa o teu gozo Tô latindo ao meu Beija aqui, eu vou a vida Beijo aqui, quero sentir O teu perfume Beijo aqui, com todo amor Beijo aqui, meu amor Beijo aqui, meu amor Beijo aqui, meu amor Beijo aqui, meu amor Quando eu ponho a minha boca No seus olhos de coragem No seu olhos de coragem Moi Vai Quando eu ponho a minha boca No seu olhos de coragem Era Não sei, não sei, não sei Tigo certa! Perigo, perigo Mas é a segunda vez que a gente sofreu no copo de Aniseu queria dizer que o Chico é é muito amado porque, enfim, pelo que ele é pelo amigo querido que ele é o primeiro disco esse segundo disco a primeira pessoa que ouviu comigo e com o Marcão foi o Chico e o Chico foi muito muito generoso de nos ajudar a ver também pra onde que caminhava o segundo trabalho obrigada obrigada a vocês muito obrigada é muito grande participar da vida de uma artista tão plena, tão inteira, tão intensa que constrói sua vida seu trabalho com muita verdade desde o pequeno caminho até o grande caminho porque a estrada começa sempre antes e nunca termina ela sabe disso e vai se cercando, vai agregando vai colocando a gente pra participar eu fico muito agradecida eu que estou obrigada obrigado a você Chico pra cantar obrigado a vocês Obrigado.